Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje é um vídeo que eu estava muito empolgado para trazer para vocês porque foi uma sugestão de vocês, os inscritos aqui do canal e é uma sugestão muito boa, viu gente? Que sugestão maravilhosa, realmente faz todo sentido. A gente vai comparar as máscaras para cabelos cacheados da L'Oreal. Para quem não sabe, o grupo L'Oreal tem a marca Eusebio, Kerastase e a marca L'Oreal Profissional, gente, que eu não tenho. Vocês vão me desculpar, mas eu não tenho a máscara inteira da linha Co-Expression, que é da L'Oreal Profissional, mas eu tenho aqui a amostrinha dela, a fracionado, para comparar para vocês. Então eu vou comparar qual dessas máscaras é a melhor para cabelo cacheado. Lembrando que todas elas são do mesmo grupo, todas são da L'Oreal e todas são para cabelos cacheados. Então faz todo sentido comparar, ainda mais que a gente está nesse período de Black Friday, que a gente tem que saber qual é o melhor produto para o nosso tipo de cabelo, onde investir, quanto a gente pode gastar. Então faz todo sentido fazer essa comparação. Vamos começar, gente, falando da mais baratinha de todas. Eusebio, a gente encontra no mercado por R$15, né? Mas vocês, se acompanham aqui o nosso canal, a gente sempre posta quando a Amazon entra em promoção com a Eusebio, a gente consegue comprar por R$9,90. Então é um preço que compensa demais, gente. Essa máscara que eu tenho aqui é o Eusebio Óleo Extraordinário Cachos, que ela é destinada para cabelos cacheados. Ela tem basicamente óleo de coco na composição. Ela promete cachos profundamente nutridos e cabelos macios e com brilho. Gente, eu acho que todo mundo que já testou essa máscara aqui entende que ela é uma máscara excelente, tá? Olha para você ver a textura dela, gente. Parece realmente um iogurte. Ela tem uma textura muito bacana. Apesar dela ter óleo de coco na composição, eu não sinto que é uma máscara pesada. Vocês percebem, olha, ela não brilha tanto. Ela não é uma máscara muito gordurosa. É mesmo uma hidratação. É uma hidronutrição. E eu percebo que essa máscara aqui, inclusive, um cabelo cacheado pode, com toda certeza, utilizar diariamente, que não vai ter efeito rebote, vai deixar o cabelo macio, hidratado. É uma máscara muito boa. E a vantagem dessa máscara da Eusebio é que ela custa bem baratinho. Ou seja, você consegue pagar R$15, às vezes R$9,90, quando a gente posta os links promocionais aqui no site do nosso canal do YouTube. Só que, além de ser muito barato, tem uma qualidade muito boa. E, além disso, gente, é uma máscara totalmente liberada para no-pull. Ela não tem silicones na composição e nem petrolato, tá bom? Então, quem realmente é adepto da técnica de no-pull, vai gostar dessa máscara aqui da Eusebio, porque ela é barata e muito boa. Agora, vamos falar da Kerastase Cão Manifesto. Essa aqui, gente, diferente dessa aqui que tem óleo de coco, basicamente, na composição, ela tem o mel de manuca e ceramidas, né? A gente sabe que Kerastase é uma marca mais cara. Você consegue encontrar por R$150, às vezes abaixa de preço para R$100, R$120, né? A gente sempre posta aqui quando está em uma promoção bacana. Então, a máscara tem uma textura bem diferente. A minha máscara, gente, eu sei que vai depender do clima de cada cidade, mas a minha máscara é muito líquida. Eu me daria para virar aqui para vocês, para mostrar, porque ela vai escorrer. Essa Cão Manifesto é muito líquida. Eu já utilizei ela bastante, viu? Mas, apesar dela ser muito líquida, ela tem um alto rendimento. Você coloca muito pouquinho e você sente mesmo. Na aplicação, você sente que foi suficiente e que o cabelo está todo embebido pelo creme. Com essa linha Cão Manifesto, diferente da Luceve, eu sinto sim um efeito de nutrição que eu não sinto tão pesado quanto nessa. Essa aqui é mais pesada na nutrição. E eu sinto com o uso contínuo efeito reparador. Então, principalmente cabelos cacheados com química vão gostar muito dessa máscara. O cheiro, a fragrância dessa máscara também é muito forte, é muito intensa. Então, assim, é um cheiro muito gostoso. Eu gosto muito do cheiro dela, mas eu tenho certeza que pessoas que têm muita sensibilidade para a fragrância não vão gostar, porque é um cheiro muito intenso. É muito forte mesmo. Então, se você é meio enjoado com o cheiro doce, então, assim, chega essa máscara primeiro antes de comprar e de adquirir, tá bom? É uma máscara que eu gosto muito, ela tem um potencial muito grande. Da linha Cão Manifesto, gente, eu tenho a máscara, o shampoo, que já saiu resenha aqui no canal. Inclusive, eu comparei o shampoo com o shampoo da linha Cão Expression, da L'Oreal Profissional, e com o Delceve também. Tem vídeo sobre comparações de shampoo aqui no canal. Então, esse aqui é o shampoo dessa linha aqui, que eu não tenho a máscara inteira, tá bom? Que eu coloquei aqui para representar. E dessa linha também eu tenho o levinho finalizador e tenho também o condicionador em miniatura. Mas, com toda certeza, gente, a estrela da linha, da linha Cão Manifesto, é a máscara, que eu acho que é o que mais compensa comprar, e realmente é uma máscara de muita qualidade. Mas eu digo para vocês, gente, eu acho que eu já disse isso em outros vídeos aqui no canal, eu não recomendo a Cão Manifesto para cabelos naturais. Eu não sinto nela um efeito interessante a longo prazo para cabelos naturais. Assim, na primeira aplicação eu acho que eu me apaixonei. Mas, com o uso contínuo, eu senti realmente que é uma máscara que necessita você ter um dano no seu cabelo para você utilizar com o uso contínuo, tá? Porque ela faz um resultado, sim, de reconstrução no cabelo, principalmente quando você utiliza com a maior frequência. E vamos falar da minha queridinha, gente. Essa aqui é a que eu vou considerar a melhor de todas, porque meu cabelo é um cabelo cacheado natural. Essa aqui é a da linha Cão Expresso. Mais uma vez, para quem não está se ligando, é dessa linha aqui, desse shampoo, tá bom? Então, essa máscara aqui, ela tem na composição esses agentes aqui, ó, gente, que é a glicerina, a ureia e o hibisco. Então, a gente pode perceber que é uma linha plenamente hidratante. Ela não tem óleos na composição. É uma linha que oferece muita hidratação. E de todas aqui, gente, é o que eu considero que um cheiro mais gostoso. Eu acho que esse cheiro, tanto a fragrância do shampoo quanto da máscara da linha Cão Expresso, ela, sim, é fora de série, gente. Só quem já testou vai entender que é muito gostoso, assim, eu acho muito mais gostoso do que o da linha Cão Manifesto da Kerastase. O resultado dessa linha também é uma hidratação muito potente, assim, de realmente reter muita água no cabelo, que eu acho muito interessante para cabelos cacheados naturais, tá bom? Então, essa máscara aqui e esse shampoo aqui também, eu já falei do shampoo em outro vídeo, da Nua, vou me estender muito, mas essa máscara é maravilhosa. Ela fornece uma hidratação que, inclusive, apesar de ser muito potente, você consegue utilizar com uma rotina muito absurda. Então, você consegue utilizar três vezes por semana, sem deixar seu cabelo pesado, sem dar efeito rebote, o que é muito legal para fazer um tratamento, principalmente para quem não gosta de ter muitas linhas em casa, né? Muitos produtos de cabelo. Então, se eu fosse fazer um top, né, que eu sempre faço isso aqui para ajudar vocês a escolherem. A máscara que tem maior potencial de hidratação, de reter água no cabelo, é da linha Cão Express e da L'Oreal Profissional. Esse aqui é o primeiro lugar. Segundo lugar, Kerastase. E em terceiro lugar, para hidratação, o DioSafe, tá bom, gente? É nessa ordem aqui, ó, que eu considero para a etapa de hidratação. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Mas, se você procura uma máscara hidronutritiva, gente, a ordem vai ser essa aqui, ó. A Cão Manifesto, a da Euseve e da linha Cão Express. Porque a Cão Express é puramente hidratação, tá bom? Então, se você quer um pouquinho de óleo, você não vai na Cão Express. Mas a Cão Express, mais uma vez, eu digo para vocês, a hidratação dela é tão potente que ela está aqui quando a gente compara reter água no cabelo. Mas, quando a gente fala de óleos, realmente ela fica em terceiro lugar. E quando a gente fala de reparação, efeito reparador no cabelo, a ordem também é essa, tá bom? Então, o Kerastase com maior efeito reparador, eu serve em segundo lugar e Cão Express em terceiro lugar. De todas aqui, a minha preferência fica nessa ordem aqui, ó, gente. Tá? Eu sinto realmente uma hidratação maior nessa e muito condicionamento, muito embelezamento nessa máscara. E, para mim, ela é melhor do que todas as outras três. Porque ela fornece um tratamento muito hidratante para o meu cabelo, que é o que o meu cabelo realmente precisa. E daí eu serve, gente. Apesar de eu estar colocando em terceiro lugar, é uma máscara que tem um custo-benefício muito bom. Eu acho que todo mundo que já testou essa máscara aqui já teve feedbacks positivos. Até meu cabelo, que não gosta muito de máscaras, com óleo de coco na composição, gostou muito desse produto, tá bom? Então, assim, todos os três produtos para cabelos cacheados da L'Oreal estão mais do que aprovados. Eu gostei de todos eles, mas sem sombra de dúvidas. Eu acho que eu já repeti isso aqui no canal várias vezes. O da linha Cão Express é realmente o top dos tops da L'Oreal, viu, gente? Essa aqui é realmente a linha mais bacanuda. Eu gostei dessa linha desde o shampoo até a máscara. Então, assim, é uma linha que todos os itens são muito bons. Muito bons mesmo. E com toda certeza, eu estou esperando chegar uma super promoção da máscara para comprar a versão grande no site da ElaUsa. Para quem não sabe, a gente tem desconto no site da ElaUsa. Então, você pode utilizar o Resenha Tá Na Mão 10 e conseguir 10% de desconto em todos os produtos do site. Então, L'Oreal Profissional, Kerastase, tudo que você for comprar na ElaUsa, você compra com 10% de desconto utilizando o cupom do nosso canal. Tá bom, pessoal? É isso. Se vocês já testaram algumas dessas três máscaras, deixe aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal, de sugerirem novos vídeos, porque esse vídeo foi uma sugestão. Gente, até o próximo vídeo.